Música Esta visita do Presidente do Parlamento da Federação da Valónia a Cabo Verde vai destratar as relações de amizade e de cooperação já existentes no âmbito da Assembleia Parlamentar da Francofonia. No encontro com o seu homólogo caverdiano, as partes manifestaram a intenção de debater questões da atualidade internacional relevantes para os dois parlamentos. Neste quadro, assinaram o Memorando de Entendimento com vista à promoção da defesa, justiça da língua francesa, dos valores da paz, bem como da democracia e do respeito pelos direitos humanos. A ambiência da assinatura deste acordo é a francofonia. Espero que esta cooperação seja frutífera, porque o ambiente da assinatura deste acordo é a francofonia e é uma comunidade de valor e que também faz a promoção da paz e da boa convivência, da religiosidade, do multilinguismo, ao nível dos nossos diferentes países e povos da África, Europa e também América e Ásia. Espero ainda que esta parceria é uma porta que abra ao nível da diplomacia parlamentar para fortificar a linha da cooperação existente. Filipe Corrado frisou, por sua vez, que a relação entre Bélgica e Cabo Verde é forte e de longo tempo e que, graças à francofonia, é que estão neste encontro. Esta vontade de unirmos os nossos esforços na defesa dos valores da solidariedade, da paz, que é importante e essencial para o mundo, e as diversidades que nos permitem avançar, e neste quadro, através da troca de experiências dos dois parlamentos. E através deste memorando, os dois parlamentos acordam em organizar assembleias e reuniões interparlamentares sobre temas de interesse comum, criar grupo parlamentar de amizade misto para assegurar a realização dos objetivos do memorando de entendimento. Durante a sua estadia, Corrado vai deslocar aos municípios de Santa Catarina, São Miguel, Tarrafal e Ribeira Grande da Santiago para se encontrar com as autoridades locais e conhecer alguns sítios históricos e patrimoniais do país.